Estando em crescer na carreira e investir no futuro, toda terça-feira a gente tem o nosso quadro emprego já com a divulgação das vagas de emprego disponíveis na Fundat. Roda a vinheta, produção. Olha, faltando pouco mais de dois meses para o Natal, sabemos que o Natal é a melhor data para o comércio, inclusive é quando surgem diversas vagas de trabalho temporário, que muitas vezes se tornam vagas fixas, está chegando aí as festas de fim de ano e muitos empresários já começaram a fazer as contratações temporárias. É uma oportunidade para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Os comerciantes estão na expectativa pelo crescimento nas vendas. Nesta loja de varejo, as contratações começaram antes de outubro. A estimativa é de que as vagas temporárias voltem a surgir nos próximos dias, com o reaquecimento do comércio no fim do ano. Esperamos que agora, novembro e dezembro, o movimento aqueça devido a Copa, final de ano, presente, decoração de casa, para nós dar oportunidade de emprego a novas pessoas. Em todo o país, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê a criação de mais de 600 mil vagas. As contratações acontecem de duas formas, temporárias e intermitentes, por hora trabalhada. As diferenças entre um contrato e outro contam muito para o contratante. O contrato hoje existente também, o intermitente, facilita e dá outras possibilidades de contratações em menor cargo horário ou em período distinto. A contratação temporária é limitada até 90 dias e ela está isenta das multas, que a gente pagaria de 40% a mais 10%, 50% na rescisão. Então isso daí dá uma condição diferenciada para você contratar. A Câmara de Dirigentes Logistas prevê um boom do comércio no fim do ano, por conta de eventos como a Copa, Black Friday e, claro, o Natal. O que leva a geração de empregos nos setores de comércio e serviços. Toda a base da economia vai justamente pela condição de emprego e vem apontando no Cajé de um crescimento para a contratação para o ano 2022. A grande expectativa de quem consegue uma vaga temporária é saber se vai conseguir permanecer no emprego de forma permanente. Será que essa possibilidade existe? E se existe, como demonstrar ao empregador que ele encontrou o profissional adequado para o seu negócio? Ter a iniciativa para que você não faça só o básico, para que realmente você faça o diferencial e tenha a harmonia dentro do ambiente de trabalho. E o mais importante, porque quando você faz isso, você é aquela pessoa que eu vou deixar ali sinalizado que assim que surgir a vaga eu vou estar chamando esse candidato, porque ele se tornou um diferencial nesse processo, no período temporário. Se você ainda vai passar por uma entrevista de emprego, seja temporário ou não, fique atento ao que pode oferecer para o contratante em uma rápida conversa. Eu preciso estar bem, eu preciso me arrumar para poder fazer a entrevista, saber como é que eu vou me posicionar, saber como é que eu vou falar. E é justamente esse o objetivo desta loja de variedades, que já abriu vaga para os contratos. Quem se sai bem com as vendas, tem grandes chances de garantir a carteira assinada. A economia do nosso país vem crescendo, evoluindo gradativamente a cada momento. E com certeza, dentro de pouco tempo de espaço, iremos contratar mais pessoas. Que maravilha, né? A recuperação econômica e quem ganha com isso com certeza é o trabalhador que está aí na expectativa por emprego.